Quem manda a Malhei aonde? Bom, se a pessoa estiver escrevendo Malhei com Y, já nem precisa dizer, já sabe que nem é Malhei. Agora, quem se esconder, se esconder através de perfis, não diz a origem religiosa, quem é que iniciou, através do avô, do tal, se não tem descrito, não é que manda a Malhei, porque tem que ter uma raiz por trás. Falar por falar, todo mundo fala. Bom dia.